Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Centro-Oeste Fitness. Mais uma tarde muito fria nessa cidade de Vinópolis, né gente? Tá demais, esses dias eu tenho sofrido, porque eu falo com a turma que eu sinto mais frio que os outros. Mas vamos na fé de Deus e sem parar de malhar. Por falar em malhar, um grande abraço para o meu treinador lá que está acabando comigo lá na academia, o Rodrigo Lara, cara super competente. Amanhã é dia do tal do treino insano, aí eu não dou conta nem de andar de tarde. Mas vamos lá, né Rodrigo? Tá dando resultado devagarinho, a gente chega aonde que a gente planejou. Lembrando, gente, que na segunda-feira a gente abre a votação da internet, na próxima segunda a gente abre a votação da internet para Ipatinga. E vamos escolher aí as vencedoras do concurso lá de Ipatinga, que vão representar a cidade aqui em dezembro no Miss Fitness Minas Gerais. Já temos feito alguns contatos também com outras cidades, inscrições já estão bombando na Uberlândia, já começamos a receber inscrições de Juiz de Fora. E hoje, a partir de hoje, o programa recebe aqui as candidatas na etapa de Divinópolis. Já está aqui no estúdio a Thalita, eu já já vou conversar com ele, é a nossa primeira candidata, a gente vai receber todas as candidatas que vão concorrer em setembro aqui no programa. Vamos iniciar o trabalho de mostrar as candidatas. As inscrições ainda estão abertas para quem quer participar do concurso Minas Gerais da Etapa Divinópolis, possa participar e representar a sua academia ou a sua cidade, porque tem muita gente da região que vai participar. Nós já temos aí Lagoa da Prata, Oliveira, Pompéu, Nova Serrana, Formiga, todas essas cidades já têm candidatas no concurso aqui de setembro, inclusive vem gente BH também, pelo que a gente tem informação. Como eu expliquei, esclarecendo mais uma vez, que não tem empecilho nenhum no regulamento que proíba uma menina de Divinópolis e participar em uma outra etapa ou de qualquer cidade participar de qualquer etapa. A gente fez as etapas para poder facilitar o deslocamento e os cumprimentos das obrigações que este ano deixou de cumprir qualquer obrigação do concurso, e a nossa candidata é eliminada. No lançamento aqui de Divinópolis, não percam, já já dou mais detalhes sobre a nossa balada fitness. Teremos uma noite fitness para sacudir a noite aqui de Divinópolis. Vamos estar com todas as meninas aí na noite, na nossa balada fitness. E, sem dúvida, setembro um grande evento vai acontecer aqui na cidade. A gente está recebendo o contato de algumas empresas que vão nos ajudar, vão participar. A gente recebe com muito carinho, dentre elas, uma parceira nossa deve ser o supermercado dos ABC, que, através do Edmar, nós estamos negociando lá e deve ser um dos apoiadores do nosso concurso. Vamos para o nosso intervalo. Já já vamos conversar aqui com a Thalita. Tchau.